Eu sei que está doendo Eu sei que está sofrendo Mas ainda há esperança para a tua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fez com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo Eu fiz o sol para eu sou o Deus Que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, o que eu vou lhe falar Só quem sabe canta comigo, vai! Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Eu vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Deus já está agindo e não demora Mas Ele faz do jeito dEle Não é do teu jeito, não Quem aceita o jeito de Deus aí? Dão glória a Deus dizendo Eu aceito Jesus mesmo que eu não entenda Fui eu quem fez com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo Eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, o que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história E vou surpreender quem desacreditou Eu vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração E já estou agindo, já estou agindo Mas eu passo do meu jeito Não é do teu jeito, não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar o que eu escrevi Se alguém falou que não Estou dizendo sim A casa existe impossível para mim Tem uma vírgula Pra ficar bonito, São Luís Levanta a tua mão lá no seu vento Pento pra receber Filho, eu vou marcar a tua história Me vou surpreender quem desacreditou Eu vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo E não demora Mas eu passo do meu jeito Não é do teu jeito, não Você crê nisso, você crê nisso, você crê nisso Mas eu passo do meu jeito Não é do teu jeito Quem aceita o jeito de Deus Dombrado de glória a Deus Aleluia Aleluia Levanta tua mão bem alto comigo Assim bem alto, bem alto Pra ficar bonito E canta comigo E canta comigo assim, vai Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo E não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do teu jeito Não Pode aplaudir o Senhor bem forte Aleluia Você crê nisso, você crê nisso, você crê nisso Mas eu faço do meu jeito Não é do teu jeito Quem aceita o jeito